E aí pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite aos inscritos do meu canal, aqui é o Marcos Paulo falando, como estão todos vocês, como é que tá essa turminha maravilhosa, né, hoje estou aqui passando para deixar um recadinho para você, se inscreva no meu canal do Youtube e que você fique a par de todas as novidades, tá ok? Olha só, hoje assisti o vídeo do meu amigo Matheus Barbosa de Jesus, proprietário do canal The Railway, tá ok? Creio que eu falei inglês, né, apesar de falar bem pouco, falei até pouquinho mesmo, hoje eu resolvi gravar rapidamente o vídeo, parabenizando pelo seu vlog, falando a respeito do, da era Bud, da companhia paulista de trens metropolitanos, no caso a CPTM, e o que acontece é o seguinte, ele, em um dos comentários, esqueci até, Ah, eu até parei para abrir a câmera e ligar, de tanta felicidade que eu fiquei quando eu vi que ele leu o meu comentário, acho que em um vídeo que ele gravou acerca da despedida do trem série 100 mil, Ô, 100 mil, essa foi ótima, da série 1100, né, isso, da série 1100, fabricado pela Malha Ferroviária SA, uma fersa, tá? E eu tinha perguntado o seguinte, o seguinte, se as unidades da série 1700 também serão extintas, né, e ele respondeu lá no vídeo, no próprio vlog dele lá, né, inclusive, meu muito obrigado a esse rapaz, é um bom rapaz o Matheus, tá ok? Gostaria de dar um recadinho pra ele, né, creio que os inscritos do canal dele vai entender exatamente o que eu estou falando, como, né, eu sou usuário do metrô de Brasília, sou deficiente visual total, e eu quero parabenizar esse rapaz pelo vídeo, né, que ele postou, na verdade, né, que ele editou aí, papapá, papapá, e faz, e fala, por falar nisso, gente, faz tempo que eu nem edito vídeo algum, sabe, eu tenho um Movie Maker por aqui, mas, eu editei, ô, eu edito quando é necessário, né, é desse jeito que as coisas acontecem, né, e é isso, gente, e espero fazer algum vídeo meu, na minha viagem de metrô saindo aqui da Praça do Relógio até a estação de destino, que no caso é a Asa Sul, né, eu já fiz uma viagem, se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz uma viagem gravando no, no trem da série 1000, também da Mafessa, é, 1041 a 1044, no caso é o trem 04, né, que eu fui, eu fui na noite de terça-feira, depois vocês deem uma olhada no vídeo, né, e, é isso aí, e, um grande abraço, e, até a próxima, deixem nos comentários, né, e, mais uma vez, parabéns, Matheus, pelo, seu belíssimo trabalho de, fazer esse vlog, inclusive, até, até fiquei até curioso, camarada, até pôs a vinheta antiga, do Jornal Nacional, né, isso é muito interessante, né, é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, compartilhem com seus amigos, e aí, você vai estar, é, contribuindo para que o meu canal cresça, lembrando que eu quero que esse canal continue a crescer, com mais inscritos, né, e, é isso aí, um grande abraço, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, hein, opa, desliguei a luz aqui sem querer, até o próximo vídeo, hein, tchauzinho.